Salve, salve, amigo cartoneiro, está no ar mais um videocast, rodada número 3 O time do Vcast pontuou 51 e ganhou mais ou menos umas 20 cartonetas No total de 152 O time todo valorizou, essa era a intenção O meu time eu fiz mais porque eu tirei, se não me engano, o Zé Rafael e coloquei Acho que eu fui no 4 ou 5, sei lá Eu botei o Douglas no meu time, que ele pontuou 9 Então eu fiz um pouquinho mais de ponto, deu o cartoneta também Mas a aposta casais deu certo A íbola aqui não foi muito legal Na cartoleta Foi menos de todos, mas tá bom Agora pra essa rodada Vai ter que, o que eu vou mostrar aqui Ó, mais ou menos como o Petkovic aqui, com pontuação baixa E a devalorização não muito alta, como o Roger e como a Bell Mas as pontuações dele foram baixas e tem chance de pontuar Eu vou, essa rodada, pra ponto Eu não vou me preocupar muito com o cartoneta não Porque quem pontuar bem Vai valorizar Mas não pode ser O jogador, não vou colocar nenhum jogador valorizado demais Porque aí eu vou perder cartoleta Se ele não for bem, eu não vou arriscar Então tem essas três opções aqui A maioria que joga em casa Tem confronto aparentemente fácil Aqui é um clássico Mas o Flú é líder Vamos ver aí Eu não vejo nenhum outro goleiro Só um pouco Ó, o Fernando Miguel aqui, tá vendo? Veio 70 A valorização foi muito Uma diferença de três pontos Sai pra cima e pra baixo Até vai Na pontuação Na devalorização é um ponto Pra cima ou pra baixo Se ele tiver aqui, como o Fernando Miguel 7,7 A pontuação dele aqui tá 3 Só subiu um pouco Então tá na média O caso é que a pontuação dele tá Alta Mas a devalorização dele tá baixa E tem o confronto fácil Provavelmente vai ser rebaixado O Atlético-Oniense Mais ou menos Estou imaginando isso Junto com o Havaí Ó, o Vitor também Ó, menos um com dois Dá Todos eles têm dois jogos Ó, o Cavalieri aqui Tá no esquema Um em um Deve valorizar Se é SG, com certeza Ó, a zaga tá difícil pra caramba Tem confronto aqui, ó Mas é a primeira rodada dele Então, quatro com seis Dá na média Ele pode valorizar Ó, o Erlita Naquele esquema Que eu falei Felipe Santana Tá com a pontuação Um pouquinho alta Mas zerou aqui Então, grande chance O Henrique tá no esquema Esse são mais ou menos São as minhas Opções Ó Aqui, ó O Fabio Santos Tá no esquema Leandro Silva no esquema Aqui é a primeira rodada De a segunda rodada Então, mais ou menos Tá aqui Acredito em SG da Sharp Então, vai dar Jean também É a segunda rodada Tá mais ou menos Aqui parado No esquema da segunda rodada Que nós fizermos o time Ó Meio campo O Elinhas Pra mim é ótimo Vai tá no meu time Com certeza Ó, lindoso Com certeza vai tá Porque é a segunda rodada Dele E a média dele Aqui É uma pontuação Que foi Que é um jogo É muito superior Ao preço Ó Marcelo Também tá boa Pra essa Thiago Maia Regis Porque Eu acredito Um pouco Que vai dar Porque a média Se ele fizer uma pontuação Superior a 5 Ele valoriza Que a média dele Vai Ficar mais ou menos Em 7 E pouco O cara com essa média Ele valoriza bem E o Arthur Jogando fora Ele rouba muita bola E vai o ataque Ó Aqui são Os atacantes Ó Minha tuberola Tá naquele esquema Ele só foi falta Pode roubar bola Mas erra Passe pra caramba Ó O Vladimir Tá no esquema Aqui É baratinho Não é tão barato Mas Mesma coisa Edgar Júnior Wellington Paulista Também Fazendo gol Arrebenta Ó Romulo Pedro Rocha E o Rodrigo Pimpão Acabou É isso aí Ah gente Pera aí Eu criei uma liga Tá aqui ó Deixa eu botar aqui ó Tá aqui ó Liga do Vcast Eu esqueci até de criar Aí eu vou criar aí Botar os primeiros cinco aí no vídeo Agora vamos montar o time Começar com o técnico Eu sei que o áudio Eu sei que o áudio às vezes fica ruim É porque o microfone é uma droga É microfone, câmera, tudo junto Tem que ficar segurando terra da boca Falar gritando Falando alto Aí eu esqueço de falar alto Eu tô muito afim de ir com o Roger Mas como o foco é ganhar cartoleta Acredito que o Vitória Tenha mais chance de SG Ali que a ponte às vezes joga bem Joga mal fora Então mas ele é mais barato Vamos ver aí Esse é um time provável Vamos pro bolheiro Vou botar esse aqui Nem pensar A garota pegou o ponte SG Eu vou pra ponta Eu vou pra cá Se eu tô dando fora O zagueiro tá uma íngua Tá muito difícil Eu vou pra quem que tá pontuando É Geromel Ó, Felipe Sintal Eu também Não sei Vê que o Tom Luiz bota fogo Show de bola Show de bola Dei a dica rodada passada Eu vou pra cá Se eu tivesse que dar uma íngua Olha só E se eu tivesse que dar uma íngua Com o Pikachu No fundo Eu também vou pegar emescuencia Reinaldo, o ruim dele Que ele erra muito passe Vou com a Pogu 1,5 Eita, ótimo Vou poder ir com o Regis Vou ter que ir com o Regis É o esquema aqui mais ou menos Do Regis, que foi aqui com o Zé Rafael E jogou só meio tempo 2,15 cartonetas Ótimo, hein? Elias Rodrigo Lindoso Vamos ver se eu vou mudar o esquema Com certeza eu vou ter que mudar o esquema Casais também Boa essa Baratinho Vamos pro ataque Que eu mudo lá em cima Eu vou pro Fred Mesmo Ele não põe naquele esquema Não acredito que ele vai pontuar Fazer gol Eu vi muita gente escalando com as práticas É maluquice, ó Mesmo uns cartoletos Deu ponto, mas e aí? Mas depois eu vou ficar escalando Os caras tudo barato Sem poder escalar os melhores Nessas primeiras cartoletas Eu põe mais ou menos 70 na primeira Um pouco, sei lá De 50 a pouco Dá mais ou menos a média de 65 É a média Que no final Eu ganho Olha eu vou com o Zô Olha o que êxodo também boa Primeira partida dele Mas ele volta de contasão O Valto também Cara, quantas pessoas Calaram o Valto Isso é loucura Isso é burrice Como é que o Nego faz isso Na segunda rodada Cara, eu tô Eu tô afim Eu não sei se eu vou trocar Mas entre Roger e o Elton Paulista Que o Botafogo também Tá fazendo gol aqui E ele pontua bem Essa é minha dúvida Mas o time ficou assim Cássio, Vitor Luiz, Apodi, Jeromel Filipe Santana Regis, Elias Lindoso Fred, Jô Elton Paulista Petkovic 130 Sobrou 21 Vamos lá galera Boa sorte a todos Espero que aproveitem as dicas E boa sorte a todos Até a próxima rodada